Um, um, um Vem, tá gravando? Lásticas de boliche tão causando zum 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 Lásticas da boliche tão causando zum 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 Bixa calaca bum, bum bum Bixa calaca bum Bum, bum Bixa calaca bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Chaco lao sacudan tu jeę Para baixo, sacude o tuje Para baixo, menea o tuje Para baixo, sacude o cu, decude o tuje Para baixo Quero, teo, 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 te Jajajajaja DJ Kronox